E por falar em imposto, o presidente Lula enviou no ano passado ao Congresso Nacional um projeto de lei para voltar com a cobrança do DPVAT, o Imposto de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres. O projeto propõe a criação de um novo arcabouço para o seguro obrigatório. De acordo com o Ministério da Fazenda, os recursos disponíveis no fundo do DPVAT não são suficientes para bancar as indenizações previstas para 2024. O DPVAT assegura assistência para pedestres, passageiros ou condutores e não leva em conta se houve um possível culpado para o acidente ocorrido. Todos estão cobertos pelo seguro. Agora, vale alertar que o seguro não cobre danos materiais, ou seja, roubos, colisões, danos físicos ao veículo ou incêndios. O DPVAT parou de ser cobrado em 2020 e, desde então, a gestão do fundo que indeniza acidentes passou para a Caixa Econômica Federal. O banco informou no ano passado que só haveria recursos para atender pedidos referentes a acidentes ocorridos até novembro do ano passado. A Caixa ainda indica que acidentes ocorridos após a data, após novembro de 2023, só serão atendidos a partir da recomposição do fundo, que depende da aprovação do projeto no Congresso. O texto, que tramita em caráter de urgência, propõe o fim do DPVAT cobrado de todos os brasileiros danos de veículos por quase 50 anos e a criação de um novo seguro, uma nova sigla, que é o SPVAT.